Música de introdução 5. Um dos piores momentos e piores episódios, mais piores da história do Amar Doce, foi a chegada da nossa querida vida de Abrinha na escola. Toda aquela coisa de todo mundo ficar contra você e não importa se você é o Cachete ou o Nathaniette, esses dois paqueros ficaram contra você, todo mundo, até o Armin e o Alex, embora o Alex estivesse fingindo estar de mal com a nossa docete. Mas, né, por causa daquela dissimulada da Debra, sério, foi muito ruim, foi muito triste e por isso esse momento terrível não poderia ficar de fora desses 5 piores momentos e episódios do Amar Doce. Procurar o bendito Totó na escola Gente, não sei vocês, mas aposto que sim, que esse foi um dos piores episódios e um dos momentos mais odiados por todas nós. Um dos primeiros episódios que a gente tinha acabado de descobrir o Amar Doce, a gente queria jogar, querer conhecer os boys pra sair pela escola, Pés Infinitos, Good Vibes. Mas, não! A gente tem que procurar um cachorro que nem devia estar ali na escola, não sei porque a gente tinha que procurar esse bendito cachorro. Eu gosto de cachorro, gente, mas esse Totó, eu não vou mentir, eu fiquei muito estressada com esse episódio, eu queria muito terminá-lo o quanto antes, porque, sério, uma perca de prazo e não tão necessário, porque, enfim. O número 3 não é apenas um episódio, é uma mistura de alguns episódios e várias coisas que acontecem em muitos episódios e tal, e eu sei que nada é perfeito, mas vamos lá. Os piores episódios são aqueles que você gasta mais de P.A.s e fica o ano todo juntando os P.A.s para poder jogá-lo, e no final, você perde a imagem. Existe dor maior? Tudo bem que você só perde a imagem se você quiser, mas, gente, vai que eu clico na resposta errada e não tenho como voltar e acabo com tudo. Vai que eu não quero olhar respostas na internet e quero jogar eu mesma pra ver no que que dá. Tem replay de episódios, eu sei, mas, né, não é todo mundo que gosta de fazer replays e é aquela coisa de gastar muito P.A.s. 2. O segundo pior episódio foi o episódio que Lia Zandra sofreu um acidente. Eu gosto muito dele, mas ele não é um dos meus paqueros preferidos. Mas o que aconteceu foi muito triste. O que houve com o Nat e o Cash não se compara. Nathaniel e Cassetti fossem um deles que tivesse sido atropelado, perdesse a memória, e acontecesse toda aquela coisa que aconteceu. Existem muitos fãs que cortam o coração. Acho que esse talvez não tenha sido o pior episódio, mas o mais triste episódio de todos. Depois do fim, é claro, porque sem dúvidas, o último episódio do Amor Doce vai ser o mais triste de todos. Chegamos ao número 1. O primeiro episódio da nossa lista de hoje é a chegada da nossa queridíssima Priya. Hoje em dia, ela não é mais uma ameaça, é claro, mas vai dizer que quando ela chegou e o seu paquero preferido ficou correndo atrás dela, você não ficou a ponto de pegar um barquinho e ir reclamar isso com a produção do Amor Doce. Sem dúvidas, sem minhas palavras, o troféu de pior episódio vai para... Eles! E meninas, por hoje é só. Espero que tenham gostado e deixado seu like aqui embaixo. Meu Twitter é Amor Doce em Otas, para quem quiser seguir. E muito obrigada por vir até aqui. Tchau, beijos, até a próxima! Tchau, beijos! Tchau, beijos! Tchau, beijos! Obrigado.